Meu nome é Fabrício Reis, percussionista uruguaio. No ano 2006 eu vim para o Rio para fazer pesquisa sobre o candomblé, o samba, o partido alto, a linguagem, muitas coisas que eu não conhecia que eu fui descobrindo estando aqui no Rio. Aí depois eu viajei, fui para a Europa, outros lugares em 2007 e decidi, como eu gostei muito daqui, poder fazer um caminho dentro da música, dentro da percussão no Rio de Janeiro e vim para aqui tentar. E bom, as coisas foram acontecendo, me fui introduzindo, integrando dentro desse universo musical carioca e já são 12 anos morando no Rio de Janeiro. Quero apresentar nossa percussão, diretamente do Uruguai, representante do tambor banto lá do Uruguai, fazendo aquele candomblé, o nosso professor Fabrício Reis. Todo respeito, Fabrício Reis. O Uruguai é um projeto musical onde a gente, um percussionista como nós, que a gente pesquisa, que gosta de tambor, que é perfeito, né? Porque aqui é onde a gente pode aplicar, né? Uma linguagem muito rica, primeiro que nada afro-brasileira, né? E depois também um pouco mais mundial, né? De poder colocar coisas de outros países, de América Latina, do Uruguai, de Cuba, de África também. Então, estando aqui, é incrível porque a gente aprende muito, a gente se desenvolve, a gente se desarrolla como músico, né? Imagina, eu sou uruguaio, né? De outro país. E pra mim estar vivendo tudo isso é um sono, né? Quando eu cheguei há anos atrás. Música Música Música